O presidente da Rússia, Vladimir Putin, vê poucas chances de que o processo de impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenha sucesso no Senado, onde é preciso dois terços dos votos dos parlamentares da Casa de maioria republicana. Em entrevista coletiva, Putin foi questionado por um jornalista americano sobre a situação política dos Estados Unidos um dia após a votação na Câmara dos Representantes, em que deputados aprovaram o afastamento de Trump. O presidente da Rússia ainda afirmou que o julgamento político que está acontecendo nos Estados Unidos é uma briga da oposição contra o chefe do governo norte-americano. Na mesma coletiva, Putin também falou sobre acesso à internet e garantiu não ter a intenção de desconectar o país do resto do mundo, mas defendeu uma lei que permite um eventual isolamento russo da rede global em caso de ameaças. A fala de Putin foi uma resposta a uma pergunta sobre a recente lei da chamada internet soberana, que permite que o país seja desconectado da rede global sob a ameaça de interferência e a estrangeira.